Nós falamos aqui direto do bairro Santa Rosa, que fica no núcleo Velha Marabá, no centro da cidade de Marabá. E ali ao fundo, você já pode ver que está sendo montada a estrutura do festejo junino, que começa nesta sexta-feira e segue até o dia primeiro. Serão 27 quadrilhas juninas que vão passar por aqui e 8 bois bombás, num grande momento que é marca da nossa cultura e deve atrair milhares de pessoas aqui ao centro da cidade, como sempre acontece. E aqui do meu lado está o Ademar Dias, que é coordenador da quadrilha junina Fogo no Rabo, a mais antiga de Marabá. Ademar, qual é a expectativa da comunidade para esse grande festejo junino? A expectativa é muito grande, a das melhores. A gente vê o crescimento do festejo junino de Marabá, inclusive a quantidade de quadrilhas mirins, que a gente fica muito feliz em ter esse ano já 10 quadrilhas mirins, que isso aí é a garantia do futuro dessa tradição tão linda, que se tornou uma referência a nível de Estado. Então a expectativa é das melhores e eu tenho certeza absoluta que a comunidade, não só de Marabá, como região, ela vem para cá para ver espetáculo, que é isso que as quadrilhas juninas vão apresentar e os bois bombás. Durante o festejo junino também são apresentadas aí a comercialização de comidas típicas, é um momento também para o comerciante local, para as pessoas que atuam nessa área, faturar também, porque faz parte do nosso calendário turístico, não é Ademar? Faz parte do nosso calendário, inclusive faz parte da nossa tradição também, desde lá da Praça São Félix que a gente tem essas comidas típicas, inclusive as pessoas que participavam lá são as mesmas que continuam aqui, então venha também para se deliciar com todas as comidas maravilhosas que as pessoas fazem aqui no festejo junino de Marabá. Além desse festejo junino aqui de Marabá, a quadrilha Fogo no Rabo foi convidada para participar de um festejo em nível estadual, né? Como é que estão os preparativos, o que é que está faltando para vocês participarem desse evento? Estamos assim, um pouco ansiosos, né? Porque a gente concorreu a um edital a nível de Estado, todo o Estado do Pará que está participando, e nós fomos selecionados, habilitados a participar desse grande evento, são 127 juninas que vão estar lá disputando com a junina Fogo no Rabo, que vai estar representando Marabá e região, não só a Fogo no Rabo adulto, como a Fogo no Ramirim, a gente teve esse privilégio das duas serem habilitadas. E eu gostaria muito de pedir o apoio de vocês que estão nos acompanhando aí, quem puder nos ajudar, a gente está tendo muita dificuldade com relação ao transporte, né? Então, qualquer ajuda nesse momento, você vai estar ajudando não só a cultura de Marabá, como a realizar um sonho de levar essas duas juninas a nos representar. Pois é, então haverá essa competição estadual, e aqui em Marabá, como eu falei, se inicia na sexta-feira o festejo junino, e segue até o dia primeiro. São 17 quadrilhas adultas, 10 mirins, entre os bois bombais são 6 adultos e 2 mirins, fazendo essa grande festa da nossa cultura e tradição marabaense. Com imagens de Jean Brito, Chagas Filho, para a TV Correio.